Olá meus amigos, sou Carlos Henrique, naturólogo. O tema de hoje é regularidade nas refeições. Primeira aula do nosso curso. Regularidade significa que você deve ter horários estabelecidos para comer, dormir e beber água. Porque quando você quebra esses horários em relação a sua alimentação, você vai estar doente. É isso mesmo meus amigos, o estudo da cronobiologia desenvolvido por médicos de São Paulo, concluiu que o corpo obedece a horários específicos para executar suas funções. E no final desses estudos, vários artigos científicos e profissionais da área de medicina, deduziram e chegaram à conclusão que o melhor são três refeições por dia. Só que isso foi provado agora pela ciência. Porém, nós temos o doutor Silmar Cristo falando que devemos comer três vezes ao dia. Manuel Ezaeta Charan, doutor Duval de Lima, Ellen White e muitos e muitos outros que já provaram que o melhor é comer três vezes ao dia. Mas por que isso, minha gente? Porque se você lancha entre as refeições, você vai estar causando a sobrecarga no seu estômago e seus intestinos. Você está forçando ele a fazer um trabalho que não era para aquela hora. Ele foi feito para digerir três vezes ao dia. Tá certo? Então, esse é o período. E melhor é duas, como diz Ellen White. Mas três não tem problema, desde que a última refeição seja leve. Vamos explicar que na fisiologia, tem muita gente da saúde me assistindo, o seu pâncreas, fígado e a sua vesícula, eles soltam enzimas específicas e sucos para poder ajudar na absorção dos nutrientes do quimo, que é o alimento que vai se transformar em quilo ali no intestino delgado. E aí, o que acontece? Esse processo de liberação de enzimas, sucos e etc., ele deve ser feito três vezes ao dia. Então, imagine que você come de manhã, ele faz todo esse processo digestivo às sete da manhã. E aí, você faz o lanche nove da manhã, ele vai ter que fazer tudo de novo. E aí, você almoça e faz o lanche três da tarde, ele vai ter que fazer tudo de novo. Essa excessiva perturbação do trato digestivo, ela vai causar gastrito e fluxo, gases intestinais, fermentações, distúrbios estomacais, úlceras e muitas e muitas e muitas anormalidades para quem come seis vezes ao dia ou para quem fica lanchando entre as refeições. Mas você me pergunta, Carlos, o que é que eu tenho que comer entre as refeições? Água, você tem que beber água, ok? Em algumas situações, você pode beber ali água de coco, ok? Um chá digestivo, em casos clínicos que você esteja sendo acompanhado por um terapeuta. Água, água com óleo essencial, por exemplo, o óleo de hortelã, que é muito bom. Mas o geral é água, não se deve colocar nada. Carlos, eu posso tomar um suco de frutas, um suco verde, um suco detox, uma vitamina, uma fruta entre as refeições, nos intervalos? Não, porque o suco da fruta, ele vai fazer o processo de digestão do fígado, vesícula, do estômago, o suco gástrico, do intestino, cabistolação e etc. Claro que o suco vai ser mais rápido, vai sofrer menos processo, mas não deixa de também sofrer processo digestivo. Então, não tome suco entre as refeições, não tome vitaminas de frutas, não coma frutas. Isso daí é nas três refeições. Ah, eu vou tomar suco de uva com pão integral. Coma à noite, no jantar, coma de manhã, ok? Ah, eu quero tomar uma vitamina de frutas. Tome de manhã, mas nunca nos horários das refeições, ok? Porque tem que ter regularidade intestinal. Eita! É, é, regularidade intestinal, regularidade nos seus horários. Passe a dormir nos horários certos. No estudo da cronobiologia, foi detectado pelos médicos, que os seres humanos, eles não são seres que foram feitos para comer à noite. Porque à noite o metabolismo, ele cai de 20% a 30%. Ele cai para 20% a 30%. Então, o estômago que estava lá, fortando para trabalhar de manhã, meu amigo, quando chegar de noite, ele vai estar fraquinho, ele não quer receber alimento pesado. Ele quer algo bem leve, no máximo, até às 6h30 da noite, para absorver rapidamente e ter tempo para descansar no outro dia. Então, é também provado cientificamente que não se deve comer depois das 19h da noite. E também não se deve comer alimentos pesados à noite. Então, no geral, pessoal, bora comer três vezes ao dia. Seis da manhã, vai ter que tomar água em jejum, né? Sete da manhã, primeira refeição. Meio dia, segunda refeição. Seja noite, terceira refeição. Nos intervalos, duas horas depois de comer, você pode beber água. Então, passe a partir de hoje a comer três vezes ao dia. E me diga se isso trouxe algum benefício para a sua saúde. Porém, eu quero ouvir de você. Você que está me assistindo. Quantas vezes você come o dia? Quando eu falo comer, se você belisca ali uma coxinha no intervalo, se você belisca uma bala, um confeito, você já está comendo, já é uma refeição. Porque o corpo já vai trabalhar, então já conta. Então, me diga aí, você é aquela pessoa que come de manhã, meio dia, de noite, lanche de manhã, lanche de tarde. Come de noite, dez da noite, e na lanche, na madrugada, escondido. Se você for essa pessoa, precisa mudar, minha gente. Mas me diga aqui, você come quantas vezes ao dia? Como é que está a sua regularidade intestinal? Como é que está a sua ingestão de água? Como é que está o seu sono? Diz aqui nos comentários. Inscreva-se no canal. Até a próxima!